Olá, bom dia! Salve, salve! Graças a Deus, hoje é a sexta-feira! Rolê do PC Rolê do PC Olá, muito bom dia a você! Nesta manhã de quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024, começa agora esta bagaça! Essa bagunça organizada, como diz William De Luca, o Rolê CL, que é isso, gente! Não é sexta, não é quinta, mas hoje é quarta, tá? E eu tenho um compromisso com você que está aí do outro lado. Temos muitas notícias que só o Rolê consegue dar. Primeiro é o seguinte, quero saber o que você achou da volta do Twitter, que ainda não voltou, mas está prestes a voltar, se você está sentindo falta. Se não está, você vai mudar a sua vida. Na minha não muda em nada! Vamos também falar sobre o Monarque, preso, pagando multa. É, queridão, ficar falando o que quer, tem que pagar o que não quer. É isso que eu digo para você. Tem também a treta dos manos Malafaia e Bolsonaro. Tem também bizarrices da eleição que só o Rolê consegue achar para você. E tem também uma entrevista bacana com a vereadora Juliana Souza, do PT de Poa, de Porto Alegre. Hoje a gente vai para o sul do Brasil conversar com ela, tá bom? Segura aí que o programa está especial e tem Interpal na área. Deixa eu chamar meu parceiro, o Guga Noblar. Bom dia para você, Guga! Acordou bem hoje? Grande, olha como eu acordei hoje. Meu Deus! Estou me preparando. O que houve? Estou me preparando para a volta do Twitter. A volta do X. Estamos aí, ó. Já, já ele volta. Agora, quem vai voltar para o programa que não apareceu ainda, a Laurinha jogou aqui no nosso fone de ouvido, foi o Vitão, hein? É Vitão, Vitão. Olha, uma semana de Covid mexeu com a minha memória e a sequência do roteiro. Desculpas. Vitão, tem tua bandeja para você, meu querido? Bom dia. Bom dia, que bom estar aqui, que bom te ver, Robs. Bom que você voltou. Estava com saudades. E hoje no Vitão Indica, eu vou indicar um álbum, que já saiu faz um tempo, mas é um álbum muito bom, que é o álbum Brat, da Charlie XXXX. Olha! E aí é um álbum muito bom, é pop, hiper pop, eletrônico. O chat vai gostar. O chat vai gostar? Eu aposto. Vamos lá, vamos lá. Olha lá a dica na bandeja para você, do nosso querido Vitão. Bom dia, Laurinha. Está por aí, meu amor? Bom dia, gente. O meu Twitter voltou. Eu acho que eu vou entrar em desespero. Voltou? Voltou? Não. Vamos começar a funcionar. Para tudo, voltou. O senhor voltou, Guga? Espera aí, espera aí. No telefone não voltou, não. Não é possível ser satisfeita. E o meu celular voltou. Nossa, olha a felicidade da Laurinha. Vitão não voltou. O Guga já está desesperado, porque de luva não dá para checar. Olha lá. Eu vou ter que ir para o Twitter, os anônimos. É, este programa voltou, porque o X, o Twitter também está voltando. A passos lentos, né? Já voltou para a Laurinha, não voltou para o Guga. O meu já desinstalei, então eu não tenho nem como checar. Mas o fato é que ele voltou. Ele voltou para a alegria e tristeza de muitos. Sua alegria, Guga, ou sua tristeza? Conta. Que delícia. É, para mim é aquilo, né? É só guerra que rola. Eu só travo guerras no Twitter, mas eu gosto de guerrear de vez em quando. Da guerra contra a desinformação. Então, no Blue, eu vou estar ali, obviamente, com a comunidade que eu aprecio. O Blue é só amor, o Blue Sky. E no X vai ser boxe. Vai ser porrada, vai ser guerra contra a desinformação. Está declarada a guerra, tá? Voltou, mas nós continuamos de olho. E com luvas também, para ficar de olho. Porque sim, a plataforma regularizou o pagamento de R$ 28,6 milhões em multas, por desobediência, tá? E também indicaram o seu representante legal no Brasil. E aí, a PGR se manifestou a favor do desbloqueio do Twitter. Eu sei que eu esqueci a vinheta também. Estou falando que essa convite não tem boa. Boa, Robs. Gente, chama o Xamu para mim, viu? Que está difícil o negócio hoje. É a volta do Twitter. Você deu uma animada, né? É, né? O Twitter me deixou desconcertada. Bom, e aí o que aconteceu, gente? O Xandão notificou a Anatel e determinou, então, o desbloqueio imediato da plataforma. Imediato, entre aspas, né? O bloqueio não aconteceu bem na hora que o Xandão mandou, mas está aí. Está rolando, gente. Vale lembrar que o Twitter, ou o Twitter para os íntimos, ficou suspenso por 38 dias. E aí, eu quero saber o seguinte. Eu perdi 400 mil seguidores que eu tinha no meu Twitter. Confesso que eu não tenho a mínima paciência para combater o ódio e o horror. Guga, já ficou claro que você vai usar para atacar, né, meu? É tipo... Isso é fight. Pum. Pum e pum. Mas você está grande lá, Robs. Você está grandinha lá. Você não perdeu, não, galera. Você perdeu no máximo 5 mil. É. Se você voltar, vai estar a tua turma lá ainda toda de seguidores. E aí, você tem que, óbvio, fazer um bom proveito para ajudá-los a se informar. Porque se tem um buraco, que é o buraco da desinformação, se tem aquela que é a deep web das redes sociais, é o X, é o Twitter, que não tem mais filtro depois que entrou o Musk. Vamos manter o nível, não vamos ser a rede de TV. Filtro? Twitter? Twitter? Imagina. Deixa eu ler o cheque aqui, ó. Suelen Vagas. Oi, Sumida. Oi, estava com saudade de você. Eu também, viu? Edson dizendo, manda beijo, Guga. Edson Eduardo, manda beijo, Guga. Ô, Edson, um beijão para o meu querido Edson Eduardo. Gostei desse nome, um nome composto. Fernando Padilha também está aqui no chat dando uma moral. A Willa Mello, aquela galera maravilhosa que está sempre aqui. O Mayron Marreta. Eu amo vocês. Vocês são demais. Esses são os rolezeiros. Estamos juntos. Olha, aproveitar que você falou do Edson Eduardo, eu vou revelar uma coisa aqui, cara, porque quem tem nome composto como ele e como eu, eu vou dizer uma coisa, gente. Ou é Edson ou é Eduardo, porque eu sou Roberta Cristiane, cara. Ou é Roberta ou é Cristiane. Cristiane, quando eu estou P da vida, ou alguém está P comigo, aí eu só ouço. Roberta Cristiane! Rob, vou te falar que meu nome, ninguém sabe disso, mas o meu nome, nem eu sabia. Eu só soube aos 18 anos. Até os 18, eu achava que eu tinha três sobrenomes. E aos 18, eu descobri que, na verdade, eu tenho um nome composto, que é Gustavo Samy Skatrouti. Skatrouti é russo. Noblá, noblá é francês. Só que o Samy, eu achava que era um sobrenome. E, na verdade, eu achava que era um sobrenome a mais do meu avô, do meu bisavô. Na verdade, é o nome do meu avô, que era Samuel. Só que minha mãe achou que ia ficar estranho o Gustavo Samuel e abreviou pra Samy. Virou Gustavo Samy, que é a única pessoa no mundo com esse nome. E Samy é um nome composto, é um segundo nome. E eu só aprendi isso, juro por Deus, quando eu tinha 17 pra 18. E aí eu entendi que eu tinha um nome composto. Samy vem de Samuel, é isso. Meu nome é mais bizarro de todos. Posso rir agora ou daqui a pouco? Deve. Posso te ligar agora ou tua mulher tem que tomar? Pediu, Guga, pediu. Ô, Samy, para os íntimos. Samy. E aqui, gente, tem uma boa aqui, né? Que, deixa eu achar o nome dele aqui, tá dizendo o seguinte. Olha, o William faltou justo hoje, ou seja, meteu o atestado pra ficar no Twitter. Quem tá dizendo no estúdio, não fala não. É a Beatriz aqui no nosso chat. É verdade. Faz sentido. Tem uma conexão aí, cara. Não é não? Porque vamos combinar que, olha, é uma coisa de louco, hein? Passou mal. Tá explicado. Essa foi a desculpa, né? Brincadeira, gente. Melhoras pra você, meu querido William. Amanhã você deve estar de volta aqui, a programação do ICL. Deixa eu trazer a segunda notícia aqui, né, pro nosso Pegando Fogo. Porque agora a gente vai falar de um assunto antigo, tá? Que já faz tempo que não rola, que não volta pros holofotes. É o seguinte, tô falando do Monarque. Lembra dele? Aquele que defendeu a existência do partido nazista aqui no Brasil. É desse cara, dessa gente que eu tô falando. Pois muito bem, seu monarque. O youtuber foi convenado por um ano e dois meses em regime semi-aberto. Ah, semi-aberto. Bom, depois de chamar abertamente o ministro do STF, Flávio Dino, de gordola e também perverso. O caso aconteceu no podcast dele, né, o Monarque Talks, isso lá em 2023, do ano passado. E aí, agora, além, né, dessa condenação, ele também tem que pagar, né, 50 mil reais a Flávio Dino pelo crime de injúria. Eu acho muito pouco, na verdade, 50 mil reais. Se ele tá morando em United States, isso aí vai dar 10 mil dólares, cara. Isso não é nada pra ele. Nem 10 mil dólares, né? Ah, nem 10 mil, cara. Para. Pouco, né, Guga? A gente, se fizer a conversão ali, se mudar pro dólar, complica, porque aí não é nada. Mas, convenhamos que é uma multinha salgada pros padrões aqui do Brasil, até você receber 50 mil. Às vezes você vê multa maior do que essa por alguém tá difamando outra pessoa. E tem muito a ver com a relevância e com o engajamento da pessoa também, essa multa, né, muito calculada em cima do potencial de um número de pessoas que ele conseguiu atingir, de monetização, etc. Então, é isso, é isso, 50 conto. Agora, a questão dele começar em semiaberto, em regime semiaberto, ter que cumprir prisão mesmo, mesmo que por algumas horas, é que é a grande questão. O que tá provocando mais polêmica não é nem o valor da multa, mas é a rigidez, né, da pena. A juíza falou, o cara cometeu, reincidiu no crime, sabia que tava, enfim, difamando uma outra pessoa e realmente optou por isso. É essa ação da prisão segunda. A gente tem um vídeo, gente, da fala dele. É, né, então. Ah, então vai, coloca. Vamos mostrar esse vídeo aí, lamentável, mas tem que mostrar, vamos lá. Por dólar, mano. Esse cara, sozinho, você põe ele na rua. Bora passar raiva? Segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. 100 metros você vai deixar esse cara. Falou, Michael Phelps. É, falou. É um bosta. Só porque eu tô em nome de bicicleta. Você vai deixar esse cara ser o seu mestre. E você vai ser o escravinho dele, é isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram pra te dar educação, casa e comida? Eles te criaram, eles te sacrificaram pra você servir a esse filha da puta? Não, não, não. É. E tem gente que ouve, cara. Tem gente que ouve. Agora é o seguinte, junta esses 50 paus. Só falta um 10 pra festinha do Rolê CL, né, Guga? Não são 60 mil? 60 mil. Ah. Tô precisando dessa grana, hein. E aí? Vamos cobrar, vamos cobrar. E esse assunto, como é que tá? Tá pendente? Vamos pra sim, tá pendente, tá pendente, mas até amanhã saberemos, teremos uma resposta de Marçal, eu espero que até amanhã. Ainda não consegui, galera. Incrível. Como? Mas eu ainda não consegui o telefone do telefone, o telefone que eu consegui já não vale mais. Ah, não? Enfim, hoje eu vou me esforçar um pouquinho mais. Vamos até amanhã de um jeito de ter o telefone do Marçal e aí a gente faz essa ligação de preferência aqui, ao vivo, com a galera do Rolê ouvindo. Agora é o seguinte, a nossa comunidade é forte, é potente, né? Vamos mandar mensagem no Instagram do Marçal pedindo grana de volta, porque a gente quer festinha do Rolê. Que história é essa? Como é assim? Tá gravado, cara. Tá gravado. Tá documentado. Promessa é dívida, coach. Pois é. Vamos lá, galera. Vamos no Instagram ali falar. Cadê a grana da festinha do Rolê? Cadê a graninha do Guga? Hã? Promessa é dívida, não é assim que ele fala? Quando eu prometo, eu compro. Então, querido, na prefeitura não vai dar, mas pra gente pode ser, né? 60 pila não é nada pra você, cara. Pelo amor de Deus. Vamos falar de outra coisa. Outra, Robson, ontem ele fez uma palestra, sabe quanto que era a palestra dele pra você assistir? E tava cheio. 97 reais era o preço mais barato da palestra e ele encheu de gente. Só ali ele tirou muita ali, mais de 100 mil reais. A gente vai mostrar o vídeo que você postou no Insta, Guguinho. Meu Deus. Qual o vídeo que ele postou no Insta? É esse do Marçal falando do Malafaia. Ah, boa. Boa. Falando em Malafaia, Laurinha, vamos falar um pouquinho da treta, depois a gente volta pra esse vídeo, porque como a gente comentou ontem aqui, o clima não tá nada bom, né? E a gente adora entre os manos Malafaia e Bolsonaro. Vou chamar de manos, porque manos que brigam, né? Ó, recapitulando um pouquinho pra você que perdeu. Em entrevista publicada ontem na Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o pastor Silas Malafaia criticou ali, abertamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, classificando ele como a maior decepção. E aí tem outro trecho, ele diz ainda que que porcaria de líder é esse, se referindo a Bolsonaro, que até então era mano, né? Tudo bem. E aí o Bolsonaro respondeu dizendo que pra infelicidade de muitos, não dizendo que, mas pra nossa infelicidade, ele não deu muita trela, não botou fogo no parquinho, muito pelo contrário, jogou água. Inclusive, em entrevista pro Igor Gadelha, o Bolsonaro disse o seguinte, olha, meu poço Ipiranga não tem gasolina, só tem água. Tipo assim, meu, apagou o fogo. E Bolsonaro ainda confirmou não ter respondido as mais de 30 mensagens enviadas pelo pastor e foi pra ele. Tipo assim, ignorou. 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 Fora isso, né? Eu tenho que lembrar também que ele disse que o Bolsonaro ligou pra ele e ficou chorando no telefone. Cara, botou no ventilador, Guga! Uma paulada no Bolsonaro. Espalhou. Jogou. Espalhou. Jogou. O Malafaia deu uma borrifada no ventilador aí. Foi? Foi punk. Foi punk. A repercussão tá grande. O telefone, tipo, cadê a força do capitão? O capitão não chora, meu? Como assim? Que eles apertavam o botão do Bolsonaro. É, afetaram o botão do Bolsonaro, não foi, Guga? Foi feio. Fletinha boa essa, né? A gente gosta. Pois é, foi feio. A gente viu que o Malafaia tá brabinho, tá magoadinho, não gostou do Bolsonaro, de certa maneira, ter ajudado o Pablo Marçal a chegar onde chegou, porque o Bolsonaro ficou realmente sendo muito dúbio. Ele tentou ficar com um pezinho em cada canoa, na campanha do Nunes, na campanha do Marçal e em nenhuma também, brigando às vezes com os dois. Foi um líder, entre aspas, porque ele não é líder, né? Muito confuso. E diz o Marçal que o Malafaia tá abandonando o barco do bolsonarismo. Acho que a gente vai passar esse vídeo aí. A gente não passou ainda. Mas a explicação do Pablo Marçal é que o Malafaia tá abandonando o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai ser preso. Vamos soltar esse vídeo, então, Laurinha. Se o Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. Em 2018, ele era pró-álquime. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do álquime e foi atrás de o Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que tá pulando fora do barco do Bolsonaro porque ele sabe do mandado de prisão que tem pro Bolsonaro, tá? E o seu? Esqueceu? O Marcelo tá chegando aí, cara? O mandado de prisão contra o Bolsonaro, ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. O que que eles estão fazendo? O Centrão já pegou no colo o Tarciso. Já pegou o Tarciso no colo e decidiu que ele é o candidato do sistema. Vocês nunca imaginariam um negócio desse, né? Só que o aproveitador já mudou de barco e agora começou a falar loucuras. É difícil de acompanhar. É difícil de acompanhar o fogo no parquinho que ele tá querendo promover ali, né? Todos contra todos. Já viu esse jogo? Todos contra todos? É tipo isso, né? A novidade do que ele fala aí, a gente vai ver agora, né? Se ele tem informação privilegiada, porque a cascata que ele joga aí é Bolsonaro vai ser preso, o PGR, o Gonê, o Paulo Gonê, já tem um mandado de prisão contra o Jair Bolsonaro, é isso que ele tá falando. Bolsonaro será preso e Silas Malafaia tá sabendo disso. E sabendo disso, resolveu agora abandonar o barco. É por isso que o Silas tá batendo no Bolsonaro, falando que porcaria de líder é esse. Porque sabe que Bolsonaro vai ser mandado pro Xilindró, que há um mandado de prisão, então já tá se afastando dele. Esse é o discurso do Marçal aí, chamando o Malafaia de aproveitador. é um aproveitador, que antes era PSDB, agora virou Bolsonaro, mas Bolsonaro vai ser preso, então tá pulando fora igual um rato, pularia de um barco afundando. Essa é a explicação do Marçal nesta palestra, que ele cobrou R$ 97,00 pelo menos por pessoa. E olha a cabeçada de gente que tá aí. Pra ouvir isso, ah, fala sério. Seu 60 mil vai ter dessa palestra, o Guga. Hã? Os 60 mil do Guga vai vir só dos ingressos dessa palestra. Pois é, ó, uma palestrinha, ele tira essa grana pra nossa festinha do rolê, cantinha do Guga, pô. Tranquilo. Queremos o dinheiro, queremos o dinheiro. Ó, e os filhinhos do Bolsonaro se manifestaram, tá? Vamos ouvir o Flávio, o que que ele disse, ó. Ó, roupa suja se lava em casa, meu, e não em público. O presidente Bolsonaro fez o que tinha que ser feito, no momento certo. E foi decisivo para o cenário em São Paulo. Decisivo, Flávio? Tá falando sério mesmo? Pelo amor de Deus. Eduardo disse o seguinte, ó. Malafaia é uma pessoa que eu considero que tem muita importância para diversas pautas conservadoras. Notoriamente, a anistia dos presos políticos. Se ele nos critica hoje, por algum motivo, cabe a mim ter a maturidade de interpretar e resolver com ele internamente. Ou seja, joga o cobertor e abafa tudo, porque tá cheirando, né? A maturidade. A maturidade. Olha. Essa é a do Flávio, né? De interpretar, Eduardo. É a do Eduardo, é do Eduardo. A maturidade de interpretar e resolver com ele internamente. Internamente. Porque o roupa flúvia se lava em casa. Isso eu concordo. Só em casa. Claro. E a casinha deles, eles dormem praticamente juntos. Malafaia e a família Bolsonaro são muito unidos. E aí o cara fala, eu tenho que ter a maturidade. Quem? Quem falou isso? Eduardo Bolsonaro, conhecido como Dudu Bananinha. Aquele, né, que se comporta como uma criança na Câmara dos Deputados. Já arrumou muita confusão infantil e desnecessária. Mas agora ele resolveu ser maduro. Afinal de contas, o Eduardo Bolsonaro, na internet, no Twitter que tá voltando, ele gosta de me dar umas alfinetadas. Mas quando a gente se encontra, ele baixa a guarda, né? E ele fala comigo. Ele acaba abrindo as portas no sentido de... Não se fecha. Ele deixa eu falar com ele. Ele deixa eu ir pra cima. Mesmo sabendo que vai ouvir pergunta que vai deixá-lo na saia justa. Então, assim, no ao vivo ele fala comigo. Mas na internet, no Twitter... No Twitter, um leão. Pessoalmente, um ladinho. Exatamente. É um pulo. Quando a gente se encontra, é na internet, um leão. E eu acho muito curioso. O Eduardo Bolsonaro agora ficou do nada. Ele resolveu amadurecer. Que bom. Vamos ver se ele vai estar mais maduro também lá na Câmara dos Deputados. Passou mal. O Malafaia. Que eles temem o Malafaia. O Flávio Bolsonaro também, né, fez o mesmo discurso. A gente tem que resolver em casa. O Bolsonaro, a gente tem que... Não tem gasolina, só tem água, não vou botar fogo. Vamos resolver em casa. E o Eduardo Bolsonaro, maduro, de repente, do nada. Virou uma pessoa madura. Vamos resolver em casa. Por quê? Porque se não resolver em casa, se for um público, vai ficar muito ruim para os bolsonaros. Já que Silas Malafaia, ele é vocal, ele fala mesmo. E ele, com certeza, tem muita história para contar do Bolsonaro. E tem a igreja evangélica na mão, Luga. Na mão, claro. E os eleitores estão ali. E são esses eleitores que eles não querem perder e não querem treta? Ó, roupa suja, se lava em casa? Vocês não são disso não, cara. Para com isso. Ó, Débora Tavares dizendo. O Insta do Marçal voltou. O Insta ou o Twitter, hein? Vamos lá cobrar dívida. Débora, acho que é o Twitter, né? Que você escreveu o Insta aqui. Acho que o Insta está rolando, né? Érico. Se isso acontecer, eu fumo 200 baseados. Eu quero saber. Isso. O que é, Érico? Isso. O que, Érico? Ó, discoteca dizendo. Que show da Xuxa é este? Pois é, cara. Essa é a pergunta também, viu? Esse é o meme. Érico Nicola tem uma champa no gelo há dois anos esperando a prisão do Bozo. Eu também tenho, viu? Acho que o Guga também tem. O baile todo deve ter. Só falta o Gonê trabalhar um pouco, né? E agilizar aí, porque, pô, só está aumentando a pirinha lá, ó. Só vai aumentando. O papo, Rob, era que o Gonê queria esperar acabar a eleição para não dizer que ele interferiu na eleição. Acabou a eleição. Acabou o primeiro turno. Vai esperar o segundo também? Se o Brasil fosse um pai sério, esse Bolsonaro estava preso há muito tempo. A Vitória Tavares, ela fala, olha como são engraçados os nossos rolezeiros. A Vitória perguntou, Guga, tem as manhas de fazer o Bananinha se abrir? Eu não quero abrir o Bananinha. Adoro! Por isso que eu não abri o Bananinha. Você tem o Dom? Tem o Júlio Pérez aqui. Você tem o Dom, Guga? Responde, responde. Abriu uma Bananinha? Nunca abriu uma banana, mas... Está cedo, está cedo. Ainda são cinco para o meio dia. Corta, corta. Vou mandar um beijo aqui para o hóspede, já que você falou dele. O hóspede está sempre aqui. Ele é muito gente boa. O Discoteca Ed e a Charlie Oliveira e o Gustavo Ramos também. Estamos juntos. Essa galera está sempre aqui no chat arrebentando. E tem uma pessoa aqui que eu vi pela primeira vez hoje, gostei muito do Nick, que é a dona Ansiedade. Oi, isso é muito mais. Dona Ansiedade, estamos juntos. Adorei. E a Deise Oliveira também, um beijo. Está certo. Seguinte, vamos falar de horário eleitoral? Só que antes eu não esqueci. Roda a vinhetinha. Olha, ele está fora, mas eu vou falar dele de novo, tá? Porque eu preciso. Porque na coletiva de ontem, Marçal disse que, a princípio, não vai apoiar o Ricardo Nunes. E aí, ele disse que só apoiaria... Agora vamos às condições, porque são várias. Senta aí que eu vou dar a listinha. Porque ele é muito importante, tá? Muito, muito importante. Ele só apoiaria Nunes se Bolsonaro, o próprio Nunes, ele disse que só apoiaria Nunes se Bolsonaro... Nossa, peraí. Ele só apoiaria Nunes se Bolsonaro, o Nunes, o Eduardo Bolsonaro, o Malafaia e o Tarcísio. É o baile todo, entendi agora. Então, é o seguinte, só apoiaria Nunes se Bolsonaro, o próprio Ricardo Nunes, o pastor Silas Malafaia e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se eles se retratassem a respeito do que eles dizem ser mentiras que falaram sobre ele. Que eles se retratassem publicamente, não era ligando não, tá? Porque, de acordo com o Marçal, eles utilizaram o estado. Então, através do estado, deveriam se retratar. Olha, eu me lembrei de uma música. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Sonho meu, tanto amor. O que acontece nessa cabecinha, Guga? Me explica. Ele tá achando mesmo que todo mundo vai se ajoelhar no milho? É isso? Literalmente, né? É praticamente isso, né? Não é literal, é figurado, mas poderia ser literal. É melhor você se ajoelhar no milho do que se ajoelhar pro Pablo Marçal. Não dói menos, porque realmente faz mal, né? Você ter como aliança, ter na sua história como político, ter sido aliado de um sujeito que tem o histórico do Pablo Marçal, cara. O cara que já foi condenado, que é um criminoso, que dava golpe pela internet em idoso, que tomava dinheiro das pessoas que, enfim, tem fé ou que tem crença naquelas palavras dele sobre autoajuda, ele é um cara que é um completo oportunista, um aproveitador. Imagina se aliar esse cara. Agora, o Pablo Marçal tá tentando chantagear o Bolsonaro e o Nunes. Ele tá dizendo o seguinte, se não tiverem meu apoio, vocês vão perder a eleição. E vocês estão me esnobando. Porque num primeiro momento, ele mandou um WhatsApp pro Ricardo Nunes, assim que acabou a eleição, dando os parabéns pro Nunes, vendo se conseguia criar uma ponte com o Nunes. O Nunes ignorou. Então, ele foi, de certa maneira, afastado ali pelo Nunes, a princípio. Inclusive, o Nunes, a campanha do Nunes, vazou pra imprensa, que o Pablo Marçal tava atrás, que tava sendo ignorado, que nem o Nunes e nem a família do Nunes queriam apoio do Pablo Marçal, porque ele jogava sujo. Foi isso que eles fizeram. Montaram essas informações na imprensa e queimaram o Marçal. E o Marçal, agora, a reação dele tá sendo essa, de dizer, agora eu não quero mais, se me quiser, vai ter que pedir desculpa. Porque se não pedir desculpa, vai perder a eleição, já que pelo menos metade ou 45% dos meus eleitores, dos eleitores do Marçal, migrarão para o Lula. É a conta que o Marçal tá fazendo. Para o Boulos. Ele diz que tem... É, desculpa. Para o Boulos. É, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. É, tá ali, tá ali. É, tá ali, tá ali. Boulos, o Lulinha. O Lula do futuro vai ser o Boulos, talvez, quem sabe. Mas o Boulos vai ganhar 45% do voto, que seria um voto lulista, né? Ele explica desse jeito. Eu tenho 45% de eleitores, o Marçal diz, que são do Lula e que vão pro Boulos nesse segundo turno se eu ficar calado, se, portanto, eu não fizer campanha pro Nunes. Ele tá, obviamente, tentando chantagear agora os bolsonaristas e a turma do Nunes, falando ou dá ou desce, ou vem e suplica, ou vai perder a eleição, porque se eu ficar calado, meus eleitores, quase metade, são do Lula e vão pro Boulos. Então, eu não sei se esse cálculo faz muito sentido. Ih, perdemos o Guga? Ixi, foi de base. Bye, bye! Oh, Guga, acho que ele tá falando demais aí. Ele tá falando do Marçal e ele mandou te cortar, hein, cara? Cortou? Ó, agora voltou. Voltou, Guga. Tivemos um break, aproveita que teve break. Querem passar ou não precisa? A gente teve um break agora na programação. Ó, Guga, ó, o Will tá dizendo o seguinte, o Will Richards, é outro, liguei pro Marçal agora, ele disse que paga se tiver break. Cara, acabou de ter o break, Will. Vou terminar no break hoje. Eu vou terminar no break hoje e vou cobrar essa grana, hein? Eu não sei em que momento cortou, mas em resumo o que eu falei é isso, que o Marçal tá chantageando. Tá dizendo que ele, se não fizer nada na eleição, os votos dele vão para o Boulos. São votos nulistas que vão para o Boulos, pelo menos metade, 45% dos votos e o Boulos vai ganhar a eleição. Esse é o discurso dele, que é uma maneira de botar a faca no pescoço do Bolsonaro e do Nunes, falando, olha, se eu não apoiá-lo, vocês vão perder. Eu não sei se é verdade isso. Tomara que seja. Vai que, né? Vai que o voto do Marçal vão para o Boulos nessa proporção. O Boulos deve ter adorado ouvir isso, inclusive, né? Falou, nossa, o que aconteceu, né? Mandou vários aí, agora tá dizendo que eu vou ganhar a eleição. Esse mundo capota. Vamos dizer o seguinte. Ó, vou trazer mais uma, tá? Porque ele foi eliminado, mas ele continua na pauta. Depois de perder as eleições em São Paulo, ele foi convidado, ouçam, convidado pelo prefeito reeleito de Sorocaba, o Rodrigo Manga, que é do Republicanos, ele convidou o Marçal para o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico na cidade. Você ouviu direito, tá? O prefeito Ricardo Manga fez um pronunciamento em suas redes sociais sobre o convite. Gente, vamos ver. Nossa Senhora. Sim. Tem VT? Tem, peraí. Ah, que me lembro pessoalmente, mas estou fazendo oficialmente o convite para que Pablo Marçal aceite a oportunidade de estar como Secretário de Desenvolvimento Econômico aqui na cidade de Sorocaba. Grande oportunidade. Coitada de VT, sorocabanos. Sorocaba não merece. Chupa essa manga, Sorocaba. Chupa essa manga. Chupa que de uva, cara. Agora vai. Como é que pode, cara? Não, é patético você chamar o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal ainda usou isso ontem na palestra. Ele tem um momento que ele fala, estou sendo convidado para assumir secretarias, que é para salvar alguns governos aí. Ele ainda dá uma tirada de tempo. Para salvar. Para salvar os governos, umas prefeituras. Vocês estão me chamando como secretário. Mas não. Meu coração está aqui. Eu estou pensando no Brasil de 2050. Essa é a cascata dele. Ele está muito preocupado com o Brasil, gente. A gente confia no Pablo Marçal. Não é ego. É porque ele está preocupado com o Brasil. Não é dinheiro. Não é poder. Ele é um altruísta. Ele é um altruísta. Ele pensa na coletividade, no povo, no Estado grande, participativo, contra as injustiças. É, cara, vocês estão completamente enganados, tá? Tem uma boa aqui, porque a gente trouxe aqui, né, do cover do Milley. E, cara, ele conseguiu se garantir como suplente em Floripa. Consegui. Não, mas Floripa está muito zoado, né? Sim, cara, eu amo a ilha, mas olha que desespero, cara. Não vamos ser a RIT TV. Olha lá. Não vamos ser a RIT TV em Floripa. É o nome dele? É isso. Ademar Meireles, do PL. O famoso Milley de Floripa, recebeu 383 votos, Guga. 383? 383 votos. É suplente do suplente do suplente, né, Carlos? Cara, mas em Floripa tudo pode acontecer. Você sabe, né? Mais ou menos. É engraçado, porque, para não dizer patético, que aí do cara consiga 300 votos, Guga. Fala sério, gente. É muito, é muito, é muito, é muito, é muito, eu esperava menos. É muito, é muito, é muito. Pô, nenhum, quer dizer, um, né, o dele. Ele para por aí, cara. Se tiver o dele também, né? Vamos combinar? Não sei se, né, se passou no psicotécnico que vai conseguir votar, não sei, não sei como é esse sujeito, não me parece muito equilibrado. Não me parece um sujeito muito equilibrado, mas está como suplente. Porém, com nem 400 votos, é aquele suplente que só vai poder carregar esse título ali mesmo nas redes sociais. Eu sou suplente, mas não vai virar em momento nenhum, de fato, um vereador, é pouco voto. Floripa, com certeza, você precisa de muito mais para ser um suplente com potencial realmente de uma hora assumir a cadeira. Porém, vai tirar onda, né? Vai ficar fazendo propaganda ali na internet, brincando, que é, enfim, suplente, que é político. E é uma desgraça, né, esse tipo de político que acha que pode simplesmente copiar a imagem de alguém e ser eleito dessa maneira, como se fosse uma grande, um cosplay, né? Não fosse uma eleição. É um cosplay, é um cosplay. Ela está brincando. E o olhar, Guga, eu sou mais o seu, hein? Eu sou mais o seu, hein? Olha lá. Cadê, cadê? É, nessa hora eu tenho que fazer aquela voz também, aproveitando aqui para mandar um beijo para você, Nena Silva. Chega. Que está aqui no chat. Meu Deus. Pare! Lá, Lourda. Pare! Lígia, tire o Guga da sala, pelo amor de Deus. Olha, foi assim que eu conquistei a Lígia. Fazendo essa vozinha e esse olhar bizarro aqui, que é uma tentativa de imitar o Paulo Ricardo. Eu sou tipo... Ainda bem que deu certo, né, Guga? Tem o cover do... Tem o cover do Paulo Ricardo aqui com aquela voz. Caraca. Troquinha. Olha o olhar pra mim, dos três. Mano! Deixa eu te contar uma coisa. Já tem hashtag aqui para a gente incomodar o Marçal. Eu gostei dessa aqui, ó. Marçal paga o Guga. Você gosta dessa? Para a gente começar a pentelhar o cara? Para ele dar o dinheirinho da nossa festa? Marçal paga o Guga, hashtag Marçal paga o Guga. Marçal paga o Guga, hashtag. Vamos nessa, gente. É isso. Vamos, vamos, galera. Suba a hashtag Marçal paga o Guga. É isso, gente. Quando voltar o Twitter, eu vou botar essa pilha lá, hein? Quando voltar pra mim. Porque eu não sou a Laurinha. Laurinha já voltou, diz ela, né? Ela tá com o VPN instalado. Olha, olha, olha o Xandão. Mas, quando voltar aqui pra mim, né? Vamos nessa. Vamos começar. Vamos cobrar, vamos cobrar. Vamos falar um pouquinho de alguns empates e algumas disputas bem acirradas, cara. Porque também merece o nosso olhar. Ó. Primeira. Pra Prefeitura de Olho d'Água, no Rio Grande do Norte, a diferença do que ganhou, pra quem perdeu, foi de sabe quantos votos, Guga? Quantos votos? Um voto! Um voto! O Antônio Mar Amorim, ele teve 2.178 votos. E a Laís Salles teve 2.177 votos. Socorro. O cara levou, meu. Antônio Mar Amorim com 50,01%. Inacreditável, né, velho? Como é que é o nome, Robson, dessa lugar? Ah, é Água do... Olho d'Água, do Borges, no Rio Grande do Norte. Olha isso, cara. Um pontinho. A Laís deve estar querendo se matar, né? Só isso. É sacanagem, né? É sacanagem, né? É sacanagem. É aquele... Imagina, é um voto que se você trocou de lado, acabou, venceu. Bastava puxar um voto, tirar um voto dele, indo pra ela, obviamente. Porque quando dá empate, quem vence é o mais velho. Eu tô sentindo pela imagem aí que o mais velho é o Antônio Mar. Então, é o próximo. Olha o próximo. É o próximo. É a próxima disputa sobre o mais velho. A próxima disputa foi isso. Aí, ela ganhou por um voto. Ele ganhou, na verdade, por um voto mesmo. Agora, aí, em Inhauma, que a gente tá vendo aí em Minas Gerais, deu empate e aí vai valer um pouco o que você tá contando. Olha só, 50-50, 2.434 votos para cada Zula e Carlinhos. Olha isso que bizarro, cara. O mesmo número de votos. E aí, sim, a decisão foi por quem é mais velho. Agora é o seguinte, ó. É isso. Careca não significa que seja mais velho. Mas... Neste caso... É um sinal. Deu Zula, né? Deu Zula, cara. É um sinal. É um sinal. O cara é carequinha, é difícil você ficar careca, muito jovem também. É. O Carlinhos com esse cabelinho, né, de quem tem 25 anos de idade ainda, e o carequinha Zula, dá pra imaginar. Zula, mais velho, ficou com a vaga. Porque essa é a regra. Se der empate, vence a sabedoria, digamos assim. Vence a experiência. Oh, meu Deus do céu. Zula, prefeito. Parabéns, Inhauma. Eleição disputadíssima. E o Zula, se eu não me engano, esse cara já foi prefeito outras duas vezes, né? E aí ele não... E aí é a terceira vez. Terceira vez que ele será prefeito. Dessa vez, graças à idade dele. É isso. Cidade dividida. Cidade dividida. Só digo isso, Inhauma. Segura o balaio, cara. Vamos pro Rio Grande do Sul agora, mas vamos falar com a Juliana Souza, que é vereadora eleita em Porto Alegre pelo PT com 6.261 votos. Juliana, já tá por aí? Chega mais, Juliana. Juliana, seja muito bem-vinda. Parabéns pela vitória. Parabéns e bem-vinda. Seja bem-vinda. Tem muito trabalho por aí. A Juliana tem 32 anos. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino e filiada ao PT desde os 16 aninhos de idade, Juliana. Militância Precoce, hein? É a new generation do PT. Nova geração. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Guga. Feliz de estar aqui com vocês, pra gente trocar essa ideia. É isso aí. Eu sou filiada desde os 16, mas sou do PTzinho desde criança, né? Eu era entusiasta dessa estrela já há muito tempo, então faz parte aí da minha vida a ideia de que é possível ter um mundo novo, um mundo mais justo. E essa foi a primeira eleição que eu concorri, né? Então, muito feliz aí de poder também agora vir a contribuir com a luta em defesa da minha cidade, aqui que eu nasci, que eu cresci, em que eu trabalho, sou servidora do município, né? Então, acredito que vai ser uma tarefa muito legal e, ao mesmo tempo, muito desafiadora, porque hoje o Porto Alegre tem muitos problemas. Pois é. O Brasil inteiro conhece alguns problemas de Porto Alegre. Eu vou começar já com uma pedreira pra você, Júlio. Ju, porque é o seguinte. O Sebastião Melo quase, quase levou no primeiro turno, mesmo com as enchentes. Caso ele vença, cara, você tá ligada no trabalhão que você vai ter? Me conta. Trinta. Não, eu não estou trabalhando nesse momento. Nessa hipótese, né? Possibilidade, exato, porque nós estamos aqui com o 13, ó, já no peito, né? Eu fora, eu já voltei pra escola, né? Mas fora do meu horário de expediente, eu tô, inclusive, entrando madrugada aí, dançando e aí contribuindo com a mobilização da nossa cidade pra derrotar esse projeto de destruição, que é o governo Melo. Porque, como tu disse, nós tivemos uma enchente que foi só a ponta desse iceberg, né? De destruição que Melo representa hoje pra Porto Alegre. Na verdade, a gente vem de muitos anos, de um projeto neoliberal que vem destruindo os serviços públicos, vendendo a cidade, atacando os direitos dos trabalhadores, do nosso povo que mais precisa da prefeitura e que gerou, né, esse conjunto, né, de destruições que vêm sistemáticas, gerou também uma grande negligência que fez com que nós tivéssemos uma enchente da dimensão que tivemos com as chuvas, que já estavam previstas, né, desde o ano passado, porque já havia sido anunciado que o nosso sistema de proteção precisava de manutenção, que precisava ser protegida a cidade porque a chuva ia vir forte, e o prefeito escolheu não fazer nada, abandonar o povo à própria sorte, e foi isso que ele fez, inclusive, durante a enchente, porque eu tava lá, viu, Roberta, viu? Eu estava lá acompanhando desde o primeiro dia e ele não molhou o pezinho dele. Então, além de não proteger, também não fez nada e continua não fazendo nada. Então, eu acredito que a gente tem esse desafio de defender a nossa cidade, de mostrar o tamanho dessa destruição que ele causou e causa. E acho que é possível, eu acredito muito que é possível a gente mobilizar o nosso povo pra sair da resignação, né, porque eu acho que a gente... Tem um cachorrinho aí, não tem? Tem. Ei, 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 é seu? Bota ele aí no vídeo, se tiver, se ele tiver... Alguém tá reclamando, tá com fome, ó, meio dia e 15. Eu tô no meu intervalo, né, tô no meu intervalo da escola, tô aqui na casa de uma companheira, uma amiga minha aqui, que também abriu a casa dela pro nosso projeto, pra nossa... Legal, bacana. E, então, assim, eu acho que esse primeiro turno, ele teve como resultado a expressão de uma resignação que o nosso povo tem tido. Sabe? Pela tristeza de perder tudo, né? Mas eu acredito que é possível mobilizar um sentimento de indignação que dá pra urna. Porque nós tivemos uma abstenção de 31%. Nossa, bastante alta, né? Muita gente não foi votada. Nós tivemos também muita gente que, assim, não queria nada, não queria ouvir nada, não queria ouvir ninguém. Então, eu acho que é possível, nesse segundo turno, a gente mostrar que é uma disputa de projeto de cidade, né? A gente vai ter o mesmo tempo de TV, porque era uma desigualdade muito grande no primeiro turno. Então, eu não tô trabalhando com a ideia da gente não lutar até o último minuto pra eleger a Maria Tamires, as mulheres da reconstrução, que junto com o governo Lula, que é quem está atuando aqui na cidade pela nossa reconstrução, os únicos recursos que chegaram, a única atuação que teve em defesa de quem perdeu tudo, foi do governo Lula. A prefeitura não fez nada até agora. Então, a gente vai poder mostrar isso nesse segundo turno e derrotar esse projeto. Eu não tô trabalhando com essa ideia. Com essa hipótese, não. Mas eu tenho também medo, mas eu não tenho medo de enfrentar ele e a turma dele, né? Porque a nossa Câmara também, ela tem parte de responsabilidade no que vem sendo a cidade. É verdade. E há lá os amigos do Melo, que também vêm entregando a cidade aos interesses do capital imobiliário, que vêm entregando os nossos serviços públicos pra fazer grandes negócios. E eu quero também poder ter um mandato combativo na Câmara, que enfrente essa turma, que enfrente quem hoje se acha dono da cidade. Então, o Melo é a peça-chave. Nós precisamos derrotar ele. Mas também vamos precisar derrotar eles, sua base, quem se reelegeu e os seus novos integrantes da sua base lá na Câmara. Então, vai ser um mandato, com certeza, de enfrentamento, de combatividade, que o povo vai poder contar com esse projeto que a gente elegeu, da coragem da mudança, que era também a nossa chamada. Ô, Guga, mas pra gente que tá por fora aqui, né, olhando, né, Porto Alegre e Rio Grande do Sul, né, com distanciamento, é muito doido pra gente imaginar que o prefeito que não fez nada, muito pelo contrário, que contribuiu, porque não fazer é contribuir, né, que foi negligente, que o cara quase leve no primeiro turno, cara. É muito difícil pra gente entender isso, né, Guga? Claro, é isso que eu queria entender. O que você acha, Juliana? Se fosse talvez o Paulo Pimenta como candidato e não a Maria do Rosário, você acha que teria alguma diferença? O que explica um sujeito que foi negligente quase vencer no primeiro turno, não venceu por 0,30? E é o favorito, e há uma rejeição contra a Maria do Rosário muito grande. Se fosse outro candidato, teria alguma diferença? E o que você acha que explicaria, talvez, esse antipetismo que tá ajudando na reeleição do Sebastião, mesmo tendo sido tão negligente? Eu acho que é importante a gente olhar pra eleição de Porto Alegre não como uma ilha, não como uma página em si. Nós precisamos olhar o todo, né? E se a gente for observar, no Brasil inteiro, nós tivemos um cenário bastante desafiador pro nosso campo. Há uma tendência que não é do Brasil, que é mundial de crescimento da extrema-direita, de uma atuação cada vez mais sistemática também do que se chama hoje de fake news. E isso ataca substancialmente o nosso campo político, um campo de esquerda, um campo progressista. E eu acredito que, se a gente olha pro Rio Grande do Sul, a gente também vê sinais de que o resultado de Sebastião Melo não foi diferente de outros candidatos daqui, de cidades que tiveram enchente, que são identificadas no campo de direito e que também foram bem. Então, isso é algo que a gente vai precisar analisar de todo. Eu não acredito que tenha a ver com a figura que nós escolhemos, porque eu confio e acredito no preparo da Maria do Rosário pra não apenas governar Porto Alegre pra sua reconstrução, mas também pra representar esse projeto, que é um projeto de um campo histórico. Nós construímos uma grande unidade desde o primeiro turno, e isso é importante a gente considerar. E construímos essa grande unidade em torno de duas mulheres, de duas mulheres que têm uma relação direta com a nossa cidade, que representam aqueles e aquelas que mais sofrem hoje com este projeto que nos governa. São justamente as mulheres mães trabalhadoras. Então, eu acredito que não deveríamos fazer uma discussão sobre a possibilidade de, trocando o nome, a gente ter outro resultado, porque eu confio que acertamos em escolher essas duas mulheres pra nos representar. Acredito que elas estão preparadas. Nós também a possibilidade de ter uma mudança segura, com experiência, combina experiência, inteligência, capacidade de diálogo, de articulação, conhecimento técnico e responsabilidade com o povo, compromisso com o povo. Então, acho que é isso que Porto Alegre precisa. Mas é um fato que nós temos um sentimento de desmobilização na sociedade, tem um sentimento de resignação, de naturalização das injustiças. Por isso que eu acredito e defendo que este segundo turno não é uma disputa gerencial, de uma visão gerencial de cidade, de quem é o melhor fazedor de pequenas coisas. Não, não estou falando de uma disputa ideológica. Está em debate, mas nesse segundo turno, o que está em jogo é, inclusive, qual é a nossa perspectiva de uma cidade democrática, de uma cidade que valoriza os direitos humanos, que garante o direito à vida, hoje Porto Alegre não garante o direito à vida para a maior parte da sua população que constrói a cidade. O povo negro, da periferia, as mulheres, a população LGBTQIA, PN+, não tem nenhuma política de proteção. Nós, antes da enchente, tivemos um caso que também teve uma grande repercussão, que foi a morte de 10 pessoas em uma pousada por negligência também dessa prefeitura. a um projeto de desprezo à vida dos mais pobres. Então, nós temos que fazer essa disputa, uma disputa ideológica. Nós precisamos mobilizar um sentimento de que hoje quem nos governa, governa apenas para os ricos, para os seus amigos, para defender os interesses de poucos e abandona a maioria. Mas eu acho que o nosso povo está triste. Então, o nosso grande desafio é chegar em quem não foi à urna, quem não foi à urna por essa tristeza, essa desilusão. Poxa, quem perdeu tudo o que tinha na sua vida, está em outro momento, em outro estado. Tem outras necessidades, está pensando em outras coisas. Por exemplo, no próprio dia, no máximo no dia seguinte. Exato. O sentimento de abandono foi muito profundo. Vejam, eu estava no DIC quando a prefeitura, a atual prefeitura do governo Mello, foi destruir, demolir 37 casas para fazer o remendo do DIC que tinha rompido. Eles não iam dar nenhuma segurança de moradia para aquelas 37 famosas. Nossa Senhora. Eles chegaram para demolir. Se nós não tivéssemos ficado lá resistindo, tomamos gás de pimenta, bala de borracha, de uma gestão que é isso. É a violência, é o ataque à moradia, ao direito básico do ser humano que já perdeu tudo. Então, esse é o projeto deles. Aquelas pessoas, até hoje, Roberta, Guga, não receberam estadia solidária. Até hoje, a prefeitura não pagou estadia solidária para elas que nós acordamos naquele momento. Se não me engano, foi dia 28 de maio. Nós assinamos que eles receberiam estadia solidária. Até hoje, eles não receberam. Não tem casa para voltar porque a casa deles foi demolida. Então, essas pessoas, elas também sentem no abandono generalizado. Olha a situação delas. É uma desilusão completa. Nós precisamos agora fazer elas irem votar para tirar esse projeto. Esse é o desafio. Porque isso é um projeto. A destruição é um projeto. Acho que é isso que a gente tem como desafio nesse momento. mas, claro, a rede, o que alguns chamam de rejeição, chamam de capacidade da mobilização dessa rede do ódio, na verdade. Não é a Maria do Rosário. É a nós mulheres. Na verdade, quando eles falam dessa composição que nós temos, eles falam às mulheres, Roberta, que sempre, sempre, ao longo da história, nos últimos anos, tivemos que nos identificar em composições, inclusive do campo de esquerda, apenas com homens, nós podemos estar à frente de uma composição para uma capital como Porto Alegre. Nós não somos suficientes. É isso que eles falam. Não é um ataque à Maria do Rosário. É um ataque a todas nós. É um ataque que representa termos a possibilidade de eleger a primeira vice-prefeita negra em uma cidade onde a maior parte dos lares que estão em situação de insegurança alimentar é chefiado por mulheres negras. Muitas mantenedoras de lares. Isso que eles nos atacam. É isso que eles atacam. Essa representação. Então, acho que esse é o debate que a gente tem que fazer. Porque quando a gente conversar com a Maria, aquela mulher negra que sustenta a sua família trabalhando, conciliando a realidade de não ter vaga na creche, de não ter água na torneira, porque é isso que nós estamos vivendo em Porto Alegre, nós temos comunidades que não tem água na torneira, que não chega água e que eles dizem que é normal que a gestão hoje do Melo vai lá e diz não existe possibilidade de vir a ter água aqui na tua casa. Você nunca vai ter água. Essa mulher, a gente precisa dizer não é verdade. Isso é um projeto, mas a gente pode mudar. E para mudar é com a Maria, é com a Tamires. Eu acho que o desafio desses 17 dias, e eu estou muito disposta para contribuir dentro desses 17 dias com essa mobilização da indignação que busca mudança. Muito bom. Ju, aqui no chat, pessoal dizendo, dando os parabéns a você, o Jean Rodrigues, a Sinara Castilho, a Laura Quadros dizendo que votou em você. E tem gente pedindo o seu arroba. A Gisele está pedindo o seu arroba aqui para quem não te conhece e conhecer um pouco mais e acompanhar o seu trabalho aí em boa. Qual é? É, arroba souzajuliana13. Esse é o meu arroba. Sigam, acompanhem-nos. Ajudem também a identificar quais são os caminhos que a gente pode percorrer para construir essa mudança. Agradecer também quem chegou, quem também acreditou no nosso projeto de coragem. A gente tem falado Guga e Roberta que essa eleição é a eleição da nossa vida. Assim como foi em 2022 entre Lula e Bolsonaro em Porto Alegre, em 2024 a eleição sobre qual futuro nós vamos ter, se nós vamos ter perspectiva de futuro. Porque ano que vem vai ter chuva de novo, forte. E a cidade não vai estar preparada se ela for governada pelo Mello. A gente tem certeza disso. a gente não quer mais aceitar a situação que a gente tem em muitas comunidades onde hoje as pessoas não têm como voltar para casa porque o ônibus para de passar às nove da noite. Então as pessoas saem dos seus trabalhos e não têm como voltar. A gente não quer mais aceitar que o jovem não pode estudar porque ele trabalha de dia e de noite, mora numa comunidade que ele não tem como chegar. ou que se ele chegar ele corre risco de vida porque hoje os jovens negros têm oito vezes mais chances de serem assassinados do que jovens brancos. Então a gente fala disso. Eu acho que é esse futuro que está em jogo. Ju, estou vendo que tem uma lista longa de tarefas a serem feitas em Porto Alegre. A gente deseja sorte nesse segundo turno e sorte no seu mandato, eu diria até na sua mandata, enfim, a gente está de olho torcendo muito por Porto Alegre e principalmente atentos ao que você nos falou agora. Vai ter chuva de novo. E aí? Pois é. Dessa vez vai ficar muito claro que não dá para dizer eu não sabia. Duas vezes. Recado dado. Querida. É isso aí. Parabéns novamente. Foi um prazer receber você aqui no rolê. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. O prazer foi todo meu. Sorte e sangue novo na política. É isso que precisamos. Né, Guga? Claro. Deixa eu finalizar aqui porque já são meio-dia e 28. E aí, gente, eu venho anunciar que vem aí o Guia da Liberdade Financeira com Eduardo Moreira. Com ele. Chegou a sua vez de aprender a transformar a sua vida financeira. financeira. Estou falando de din-din, de grana, de pensar no futuro, de pensar no amanhã. E, sinceramente, a gente já sabe, ninguém fica rico do dia para a noite. Se alguém te prometer isso, querido, não acredite. Também não pague um curso para te dizer que você pode ficar rico subindo a montanha. Tá bom? É importante saber que investir é para todos. Você tem um real, você pode investir. se tem dois reais, você pode investir. Se você tiver cem reais, melhor ainda, você também pode investir. E você não precisa ter fórmulas mágicas. O que você tem que ter é consciência e não cair nas pegadinhas do dia a dia. Tipo, liga o gerente e fala Alô, tem uma aplicação ótima para você. Sem pagar imposto, sem juros, taxas incríveis. É só me passar o seu dinheiro. Meu, se vida fácil funcionasse dessa forma, estaríamos sim. Aí sim, todos os ricos. Agora, é o seguinte, você precisa se inscrever para o curso O Guia da Liberdade Financeira. Tá? E eu vou perguntar para o Guga agora, qual é o link para todo mundo se inscrever? Você lembra? Ou a sua Covid só pegou a minha memória? Hum, e a sua não? É no meu? É no seu link? É no nosso link? É no vosso link? Naquele que é personalizado? E com penetração? .com.br .com.br Não dê mole, vai lá, faz tua inscrição, vou até fazer com a vozinha roca, faz tua inscrição no roleicl.com.br Vem, vem, Liberdade Financeira, o Guia da Liberdade Financeira. passar a perna na gente toda hora. É impressionante. A gente não pode piscar, não pode piscar. Ó, acabou, cara, meio dia 31, estouramos o programa de hoje. Que gostoso estar aqui no rolê. Que amor, que meigo. Obrigada a nossa audiência, obrigada a Guga, Laurinha, Vitão, todo mundo pelo carinho. Obrigado, Rob. Comunidade, a gente se encontra aqui, hein? Beijo para todo mundo e uma ótima tarde para nós. A missão do banco é fazer você ficar endividado ser uma coisa fácil e você acumular dinheiro ser uma coisa difícil. Vamos inverter essa lógica? Vamos se proteger do endividamento e vamos transformar a caminhada financeira que acumula patrimônio numa coisa simples de fazer? Pois bem, eu preparei uma aula chamada o Guia para a Liberdade Financeira. Uma aula que ninguém deveria perder. Uma aula que está acima de qualquer disputa política. Uma aula que vai ali no ponto mais importante que tem desestabilizado as famílias brasileiras. Essa aula será domingo, 13 de outubro, às 8 da noite. É gratuito. Uma oportunidade única. Sem replay. Clique aqui e se inscreve. e se inscreve. e se inscreve. e se inscreve. Obrigado.